Tudo bom? Meu nome é Lúcio Dorfman, eu sou tecladista, estudo piano desde guri, sempre de forma autodidata, sempre gostei muito de música, de tudo que é tipo de música, venho de uma família de músicos também, onde a gente escutava bastante estilos diferentes, cada membro da minha família com uma vertente e todos muito convictos das suas vertentes, então o debate musical, cultural sempre foi muito intenso. Acredito em todo tipo de artista sincero e eu acho que isso é o que sempre me aproximou, principalmente do rock'n'roll aqui no Rio Grande do Sul. Eu nasci em Porto Alegre, dos universos que eu conheci de música, assim, o universo mais autêntico nesse sentido é o universo do rock, eu me lembro desde guri, assim, já ter percebido isso, apesar de dentro da minha família o rock não ser uma coisa muito bem vista, sempre teve muitas críticas até, foi até uma certa polêmica eu ter acabado indo para esse caminho, mas eu gosto dessa polêmica, me sinto feliz de ter feito essas escolhas. Isso foi me aproximando de outros músicos e quando eu vi com 13, 14 anos eu já tinha banda de rock, foi vindo cada vez amealhando mais amigos, assim, e o Quindim, que é um cara que eu não consigo nem identificar quando a gente se conheceu, acho que foi nesse período mesmo aí, estava tudo acontecendo muito rápido para mim, né? Esse universo já existia há décadas, mas eu estava chegando e achando aquilo tudo fantástico. Então, nesse bolo todo aí, por essa idade, 13, 14 anos, eu conheci... por essas andanças, o Quindim, que é uma figuraça, né? Um grande irmão de vida que eu tenho até hoje, que é o Adal Fonseca, baterista, que estava desde o início comigo também nessas correrias, assim, e um dia a gente, não sei como o Quindim nos achou, a gente conversou, não lembro direito o que foi, sei que a gente inventou, ia rolar um show de ano novo no Publista Café, que era um bar que tinha em Porto Alegre, e aí a gente tinha montado uma banda para tocar salsa no Ano Novo, e quando a gente chegou, eu já conheci, comecei a entender que era o Quindim, né? Porque ele chegou e disse, tá, vamos lá, repertório, ele era o cara que estava organizando a banda, ele olhou para mim e disse, não, o repertório, o Lúcio é que sabe. E eu disse, para com o quê, cara? Como é que eu vou saber, cara? Eu tinha 14 anos de idade, eu sabia o repertório de salsa para tocar, né? E não sei como, na hora, aquela coisa que a gente faz na vida, né? Eu peguei e inventei um monte de música de salsa que eu sabia ou que eu não sabia também, mas que eu ouvia meu pai tocando. Cara, resumo da opa, nós montamos uma banda de salsa e tocamos no Ano Novo mesmo. Então a gente também se aproximou muito, eu e o Adal, tudo em função desse dia do Réveillon aí com o Quindim e tal. Bom, aí vida que segue, né? Mil outros trabalhos, resolvemos morar no Rio de Janeiro. 17 anos, 17 para 18 anos, eu e o Adal vamos para o Rio, tá? Vamos para o Rio. Aí, pá, chegamos no Rio de Janeiro, quem era o nosso contato em comum no Rio de Janeiro? Quindim de novo. A vida nos levou para outro lado, eu acabei, nesse período a gente entrou no Engenheiros, eu, o Adal e o Luciano Granja, que também era outro parceiro nosso de Guri, né? Que a gente já tinha tocado muito junto, fomos todos para o Rio, um período longo no Engenheiros. A gente gravou três discos, no DVD, pela MTV, fizemos o Rock in Rio, fizemos o Réveillon da Avenida Paulista, do ano da virada do século, que foi um troço enlouquecedor para um milhão e meio de pessoas, um troço absurdo, assim. Foram coisas que eu nem tinha imaginado a minha vida em fazer, né? E eu me lembro, nesse período, de ter podido conversar com o Quindim nessa época, que ele ainda estava no Rio e depois que ele voltou, e sabia da vivência do Quindim com a história do garoto e tal. Eu me lembro que eu perguntava, tá, e aí, cara, como é que o cara lida com tudo isso, né? E eu me lembro que o Quindim me deu uma morta, que era a verdade. Ele disse, cara, tu pega os teus amigos de verdade, que seja onde eles estejam, e cultiva. Porque um dia isso tudo vai acabar e tu vai precisar dos teus amigos. Então, assim, não some, né? E eu me lembro disso como um ensinamento de vida. E isso também me permitiu, justamente, quando acabou esse ciclo com Engenheiros, né? No início de 2002, ali, a retornar sem medo a Porto Alegre, me sentindo bem depois de um período longo da cidade. E, justamente, com o Quindim, nós montamos um projeto chamado Confraria, que era um projeto no Manara. Assim, nós montamos uma banda pra acompanhar todo mundo. Então, uma banda coringa, que a gente pegou só os músicos que a gente sabia que mandavam bem, assim, de acompanhar. E quem chegava, a gente acompanhava. Então, vinha cantores de todo aquele lugar, que vinha fazer show em Porto Alegre, ia lá da canja e a gente acompanhava, além de fazer os bloquinhos de baile, né? E aí, então, pô, consegui retomar minha carreira de músico, depois do Engenheiros, que era uma coisa que eu tava meio sem saber se ia conrolar, justamente com o Quindim e o meu parceirão. E graças ao Confraria, que era nas quartas, e nas quintas, no mesmo bar, rolava um violão em voz do Armandinho, que fazia violão em voz nesse bar nessa época. Eu, preguiçoso que sempre fui, deixava o teclado montado no palco na quarta, saia aí pra casa e vinha de tarde, na quinta, pra desmontar meu equipamento. E o Armando tava sempre passando som, e o Armando também sempre foi meu amigo. E aí nós ficávamos conversando, pá, como é que foi a história do Engenheiros, como é que foi, pá, como é que tal, e eu ia dizer, pô, cara, e as tuas músicas? Até que a gente resolveu, pá, vamos fazer tuas músicas? E aí nos juntamos para produzir as músicas do Armandinho. Fizemos folha de bananeira, juntos pra, não a composição, né? A produção da música, e a música fala por si só. Nesse período, a Orbit, que era uma gravadora que tava começando, precisava de artistas, pegou o Armando e nos solicitou um disco, assim, em dez dias. Ah, queremos um disco. E aí, o resto é história, né? Eu virei produtor do Armandinho, a gente já tá em... Ele tá no sétimo disco, cinco deles foram feitos comigo, dois primeiros e os últimos todos. Eu toco com ele já há dez anos, que a gente tá na estrada, porque durante um tempo eu fiquei só com a produção musical, não viajava. Foi um período que eu acabei me formando na faculdade, que eu queria me formar, que hoje eu exerço, que é outra profissão, que é tipo psicólogo, formei em psicologia. E depois retomei a estrada com o Armandinho. E depois retomei a estrada com o Armandinho.